Bom, nós estamos aqui na BR-3B-A5, a cerca de 10 km do perímetro do Rio de Patrocínio, sentido Apácio-Minas, onde aconteceu os piores acidentes na história do município de Patrocínio. Envolvendo duas carretas bitrem, uma delas carregada de combustível, um ônibus, um caminhão e também um veículo pequeno. Todos pegaram fogo, três vítimas foram socorridas à Santa Casa de Patrocínio. A pastagem que nós estamos vendo aqui ao lado também foi toda incendiada por esse grave acidente que está mobilizando toda a estrutura do Corpo de Bombeiros, toda a estrutura da Polícia Militar, também com apoio do Departamento de Águas, da cidade que trouxe os caminhões pipa, da Polícia Rodoviária Federal. Enfim, um gravíssimo acidente, um congestionamento muito grande também entre Patos e Patrocínio na BR-365. O acidente aconteceu a 110 km de perímetro urbano. O senhor Tito Gomes estava na caminhonete, felizmente conseguiu sair do acidente. Terrible, não é, senhor Tito? Triste, né, essas queimadas aí. Então, ia passando, ia para Irapóra. Aí, um fogo muito grande, muita fumaça. Aí, eu parei no acostamento, aí a fumaça invadiu. Aí, só foi vendo batendo, só batida, uma atrás do outro. Quer dizer, então, que foram várias batidas, então? Várias. Aquela caminhonete caiu lá no barraco, é do senhor? É minha, sim, é assim. Quer dizer que o senhor foi atingido, então? Mesmo tendo parado, foi atingido? Bateram na traseira. O senhor vinha de onde? De Uberlândia? De Uberlândia. O senhor mora lá? Não. Estava sentindo paz? Eu estava indo para Irapóra. Irapóra. Então, o senhor viu várias batidas. Quais veículos, no total, foram? Não, eu não vi nada, não dava para enxergar nada. Eu via o barulho. Não tinha jeito de ver nada, estava tudo fumaçado, fogo. Não dava para enxergar nada. Infelizmente, o senhor conseguiu sair a tempo do veículo antes que pegasse o... Saí. Eu e o motorista do ônibus. Motorista também se salvou. Do ônibus. Que bom, né? Da carreta no agio lá, ele está queimado lá, está queimado, sabe? Nós estamos aqui com a senhora Edna, que é o motorista do ônibus, que infelizmente conseguiu sair de Deus, né? É, graças a Deus. Foi Deus mesmo. O ônibus pertencia a ele ou alguma empresa? Não, ele trabalhava para... ele prestava serviço para o Pifipaf. O ônibus era do Dimas. Tinha mais alguém dentro do ônibus? Não, ele ia buscar o povo. Ele ia buscar, ele passou lá na casa da minha mãe, aí minha mãe conversou com ele, ele está falando com a minha mãe, estava com dor de cabeça. Aí a minha mãe falou assim, meu filho, vai com Deus. Aí foi para uns 10 minutinhos que ele saiu lá de casa, ele mora no bairro Serra Negra. 10 minutinhos aí, meu primo é vindo do norte de Minas e passou e viu o acidente. Quando ele olhou, era ele, estava... Qual é o nome dele? É Vailson Rodrigues Santos. Motorista do ônibus Pifipaf. E os rapazes viram o grito dele e socorreu ele e trouxe ele para aqui. Mas ele foi o menos que queimou menos, os outros que queimou mais do que eles. Os rapazes comentaram que os outros arrancaram até pele, pele assim, de tão queimado que eles queimaram. E meu irmão foi o único que queimou menos. Graças a Deus, ele foi... foi Deus que livrou ele da morte mesmo. Nós estamos aqui com o Sr. Eduardo Brunete. Sr. Eduardo, nós estamos vendo aí pelas imagens cinco veículos envolvidos, não é isso? O senhor chegou aqui pouco depois que aconteceu. Eu estava uns 500 metros atrás, eu vi a fumaça. Aí foi diminuindo, eu freiei e já estava aqui explodido, já. Então, não tinha mal o que fazer. Pegou fogo na hora. O senhor notou se tinha pessoas dentro desses veículos, Sr. Eduardo? Ah, tudo que... o que nós tiramos aí foi só três, só. Agora o resto... Esses três estavam em qual veículo? No caminhão. Eles falaram que estava no caminhão. No caminhão. O local caminhão também. E o ônibus? Tinha alguém dentro do ônibus? Não sei, não chegamos perto lá. Não tinha como ver. Agora que está batendo fogo aí, que dá para ver quantos... No caso... Eu branquei ainda que chamuscou o meu caminhão ainda de fogo. Aparei dentro do fogo lá. Só parou poucos metros atrás. Só estava indo no caminhão. Eu estava no caminhão, eu vi a fumaça, diminuiu a velocidade. A hora que eu vi o vulto do truque, eu breguei. Só não chegou a ver o acidente. Não, não cheguei. Só tinha fumaça, é. Só tinha fumaça. Certo. Muito obrigado, Sr. Eduardo. Obrigado.